O que é isso? 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 Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Nos preocupamos com todos os comentários e seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever por uma taxa. Boa sorte, Ira continua a se encontrar com o bandido e não pode dizer que as ameaças do bandido a ela ainda estão lá. Enquanto Orun suspeita de Ira, ele a segue e encontra o bandido. Orun diz a ele para ficar longe do aluguel depois de falar com o bandido. Orkun então vai embora tão longe que Ira vai pegar seu carro. Depois que Orun e Ira viajam no carro por um tempo, Orun para o carro. Orkun olha para Ira e diz não quero que você esconda nada de mim. Ele estava muito chateado e envergonhado por ter feito isso por ser Ira. Você acha que o primo de Ira será uma pessoa má e continuará a prejudicar Ira e sua família? Ira fica um pouco incomodada com a situação e diz que você só deve olhar para o rosto de sua esposa enquanto dança e não deve tirar os olhos dela. Orun fica um pouco envergonhado com as palavras de Ira e diz a ele que ele está certo e que está errado. Porque você acha que ele fez tal coisa? Porque você acha que Ira notou seu filho e o avisou daquele jeito? Você acha que as costas do nosso casal vão se deteriorar novamente e dias infelizes e inquietos estão esperando por nós novamente? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? O que você acha que ele fará depois de todos esses desenvolvimentos e defenderá Ira na frente de todos? Orun chama Ira em seu quarto para conversar com ele e tenta consolá-lo dizendo que ele não deve se importar com o que sua família diz e eu conheço muito bem o seu coração. Entenda querido, todos serão punidos pelo que dizem e falam. Ira ficou muito chateada e não consegue se perdoar por algo assim acontecer com ela. Você acha que Ogum fará tudo ao seu alcance para deixar Ira bem? Você acha que nosso casal vai se dar bem e viver uma vida feliz novamente? Eda e Priam usam muito bem a tristeza de Ira e esse código. Eda vai até Ira todos os dias e todos os momentos e faz todo o mal que pode por ela. Eda entende que surgiu uma oportunidade de possuir o que ela é agora e ela deve agarrá-la. Você acha que a Eda terá sucesso nesse aspecto? Você acha que a Eda terá o que ela é? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Para mais detalhes e a continuação desses vídeos de análise, continua nos acompanhando. Se inscreva em nosso canal e curta nossos vídeos. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Tenha um bom tempo. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Ele aprendeu a verdade sobre a Kif com Io e está muito zangado com Ira. Ira não sabe que está muito chateada com essa situação e porque a Fife a trata tão mal e quer que ela a trate bem e a ama. Ira continua a se comportar mal e diz a ela que matou sua filha e é o assassino de Nian. Por outro lado, vemos que tal coisa não seria possível para Ira, mas que ela está em uma estrutura que aceita seu primeiro crime. Os esforços duram para armar Ira e celebrá-lo por este crime foram insuficientes. A Fife não aguenta mais essa situação e vai para Irã. Perdoa se você foi para o Ira, o erro vai levá-lo na frente dele e você é um assassino e quando você mata minha filha, ele pega sua arma de leve no Ira e toma medidas para atirar no Ira. Orum olha nos olhos de Ira na beira do hospital e se você tivesse deixado esta vida e sua vida tivesse acabado, o que eu teria feito? Este mundo nunca hesitará sem você. Orum olha para Ira e diz que se você tivesse ido, tudo teria ficado inacabado e se você não tivesse estado na minha vida, minha vida sempre teria sido incompleta. Enquanto ela arda com o amor dele, os outros membros da casa, Eda e sua mãe, ainda querem fazer coisas ruins e destruir o Aga de Ira e Orkun. Eda quer ter Orum e ser a única e maior dona da casa e quer ser a dona de todos os seus bens. Orum diz que só ama Ira e quer começar uma vida com Ira. O que você acha que vai acontecer no final desse caso de amor com Ira? Orkun continuará seu amor com Ira e terá um bebê e Ira será a nova dona da casa? Você acha que esses crimes e essas cobras cometidos por Eda e sua mãe vão ficar impunes? Você acha que Afif será punido por ter encontrado Ira e como será a relação de Afif com a mulher daqui para frente? Depois que Orum apresenta Ira a todos como a nova dona da casa e sua nova esposa, o que você acha que ele fará depois que Ira se recuperar? Ele virá para a prisão levianamente? E os episódios de Luz Bondade? O que você acha que vai acontecer entre Orkun e o Irã? Para ser avisado de mais vídeos, curta e se inscreva no canal e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Estávamos fazendo novos vídeos para você imediatamente, e ele está compartilhando vídeos da série Bondade todos os dias. Você pode ter novas notícias sobre nossa série nos assistindo e pode assistir nossos novos vídeos, novas análises e novos vídeos de trailer. Inscreva-se, curta nosso canal e nos encontre nos comentários. Obrigado por nos assistir. Tchau. Divirta-se. Obrigado. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Nos preocupamos com todos os comentários e seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever por uma taxa. Boa sorte, Ira continua a se encontrar com o bandido e não pode dizer que as ameaças do bandido a ela ainda estão lá. Enquanto Orun suspeita de Ira, ele a segue e encontra o bandido. Orun diz a ele para ficar longe do aluguel depois de falar com o bandido. Orkun então vai embora tão longe que Ira vai pegar seu carro. Depois que Orun e Ira viajam no carro por um tempo, Orun para o carro. Orkun olha para Ira e diz não quero que você esconda nada de mim. Ele estava muito chateado e envergonhado por ter feito isso por ser Ira. Você acha que o primo de Ira será uma pessoa má e continuará a prejudicar Ira e sua família? Ira fica um pouco incomodada com a situação e diz que você só deve olhar para o rosto de sua esposa enquanto dança e não deve tirar os olhos dela. Orun fica um pouco envergonhado com as palavras de Ira e diz a ele que ele está certo e que está errado. Porque você acha que ele fez tal coisa? Porque você acha que Ira notou seu filho e o avisou daquele jeito? Você acha que as costas do nosso casal vão se deteriorar novamente e dias infelizes e inquietos estão esperando por nós novamente? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? O que você acha que ele fará depois de todos esses desenvolvimentos e defenderá Ira na frente de todos? Orun chama Ira em seu quarto para conversar com ele e tenta consolá-lo dizendo que ele não deve se importar com o que sua família diz e eu conheço muito bem o seu coração. Entenda querido, todos serão punidos pelo que dizem e falam. Ira ficou muito chateada e não consegue se perdoar por algo assim acontecer com ela. Você acha que Ogum fará tudo ao seu alcance para deixar Ira bem? Você acha que nosso casal vai se dar bem e viver uma vida feliz novamente? Eda e Priam usam muito bem a tristeza de Ira e esse código. Eda vai até Ira todos os dias e todos os momentos e faz todo o mal que pode por ela. Eda entende que surgiu uma oportunidade de possuir o que ela é agora e ela deve agarrá-la. Você acha que a Eda terá sucesso nesse aspecto? Você acha que a Eda terá o que ela é? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Para mais detalhes e a continuação desses vídeos de análise, continua nos acompanhando. Se inscreva em nosso canal e curta nossos vídeos. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Tenha um bom tempo. Obrigado. Tchau. Tchau.